Bom dia, meus amigos, irmãos da Igreja, familiares, seguidores do Facebook e do Instagram, povo paranaense. Estamos aqui nesta manhã com o nosso amigo, candidato a presidente, Álvaro Dias, 19. Tenho um recadinho para você. Ok. Muito obrigado, Luciano. Olha, primeiramente dizer da alegria de eu estar ao lado do Luciano, que é um trabalhador. Ele é um pastor, um evangélico, um pregador, mas é, acima de tudo, um trabalhador. Ele corta o meu cabelo. Ele é cabeleireiro aqui no Clube Curitibano, em frente à minha casa, e ele corta o meu cabelo. Por isso eu tenho uma grande alegria em homenageá-lo, pelo esforço que ele faz agora, pela participação na política, pela importância que é uma pessoa de bem digna participar da política para acabar com essa inversão de valores, ou para acabar com essa depravação dos valores. Nós precisamos dignificar a família brasileira com gente que tenha a coragem, como o Luciano Baruc tem, e tenha dignidade para falar em nome do povo. Porque aqueles que querem falar em nome do povo, mas não conversam com o povo, querem falar em nome de Deus e não conversam com Deus. Nós temos que ter fé na vida, fé no povo e, sobretudo, fé em Deus. Por isso eu peço a você, vamos eleger o Luciano Baruc. O número dele está aqui, 19.200, deputado estadual, com olho ao vice-senador, 191. E eu agradeço também o seu voto para presidente, número 19. Vamos juntos, Luciano Baruc. É possível mudar o Brasil para melhor. Com Deus no comando. Isso aí.